Fala meu povo, tudo tranquilo? Tô aqui pra me apresentar pros senhores a busca de uma carreira na área da comunicação. Meu nome é Gabriel Nunes, nasci em 6 de julho de 1990 em Floripa, me formei em publicidade, fiz um curso relâmpago de apresentação em rádio e TV, fiz um curso de teatro e alguns outros. Recentemente trabalhei durante 3 anos como produtor de eventos no grupo RBS. Pra quem não sabe, é o maior grupo de comunicação do sul do país, filiado à Rede Globo de Televisão. Lá produzi grandes eventos como shows, festivais e programas de TV. Mas não para por aí, não. Tenho outros cursos, outras experiências profissionais e vivências em outros lugares do mundo. Para mais detalhes, me contate no e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ok? Tá vendo? Não tá vendo? Então eu falo. Manda e-mail para gabrielnunes1415.com Lá trocamos informações e passo meu currículo completo. Belezinha? Então é isso aí, povo. Vou ficando por aqui, querendo ver vocês de novo. Aos veículos de comunicação, tô na área. Beijo e abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.